Antônio Conselheiro era um cara meio doido que saía pelo sertão da Bahia pregando a palavra de Deus e o fim dos impostos. Ele e seu povoado, que ficou conhecido como Canudos, foram vistos como ameaças à república e assim se iniciou a guerra. Mas para entendermos melhor esse conflito, precisamos voltar lá para 1889, na proclamação da república. Mesmo o Marechal Deodoro da Fonseca colocando D. Pedro II de lado e assumindo o poder do Brasil, a república não trouxe transformações efetivas nas condições de vida da população. Os velhos problemas sociais da monarquia continuaram os mesmos. E isso se agrava quando falamos do sertão da Bahia, que vivia uma crise generalizada. Com a decadência da extração da cana-de-açúcar, os engenhos entraram em declínio. E ainda teve o fim da escravidão, o que significou em um número gigante de pessoas sem trabalho, moradia ou terras, já que não houve nenhum programa de inclusão dos negros na sociedade. O sertão vivia uma seca terrível, o que só aumentou a pobreza da população. Nessa crise toda, começaram a aparecer vários líderes religiosos pregando o fim dos tempos e a salvação divina. Esse movimento ficou conhecido como messianismo, e o cara mais famoso foi o nosso Antônio Conselheiro. Antônio estava atraindo muitos fiéis com suas pernambulações pelo Nordeste. Ele pregava contra a república, já que achava que o governo não deveria ser laico, o que de fato não é até hoje, mas pelo menos está na Constituição. Além de discordar nesse ponto com a república, ele era contra os impostos e incentivava a população a desrespeitar as autoridades locais. O conselheiro reuniu seus fés em uma fazenda chamada Canudos, onde fundaram sua cidade santa, Belo Monte. Com o tempo, a cidade cresceu bastante, chegando a 25 mil pessoas. Seu discurso de injustiça social e pós-coletiva de terras era muito atraente para o povo humilde do sertão, que passava por crises intensas. Dentre eles estavam trabalhadores braçais, que abandonaram o serviço para os coronéis do Nordeste, fugitivos da lei, ex-escravos e indígenas. Vale se lembrar que isso aconteceu durante a República Oligárquica, um governo cheio de elitismos e centralizações. Então, recomendo que você assista esse vídeo aqui para entender um pouco melhor o contexto da época. A partir dessas pregações, Antônio Conselheiro deixou de ser visto como um doido de praça e se tornou um perigo às autoridades. Por ele ter essas ideias contra as autoridades e os impostos, os republicanos começaram a apontá-lo como um fanático e queria a monarquia de volta. As autoridades da Igreja Católica também se incomodaram bastante e o acusaram de falso profeta. O estupim de tudo isso se deu quando Antônio Conselheiro encomendou madeiras para construir seu templo. Acontece que o fornecedor das madeiras já tinha uns problemas no passado com o conselheiro e decidiu não entregar a encomenda de propósito. Revoltadíssimo com a situação toda, o religioso respondeu com ameaças, afirmando que arrancaria as madeiras à força. Ele já tinha pago por elas e não deixaria isso desse jeito. O vendedor denunciou o caso à república, que encontrou ali uma chance de se livrar finalmente do arraial de fanáticos. Diante da conspiração e pressão das elites, em 1896 o governo enviou expedições armadas para desmontar canudos. Porém, eles não conseguiram de primeira. Foi uma guerra muito violenta, porque mesmo que o povo de Canudos não tivesse armamentos ou treinamento algum, eles tinham a vantagem de conhecer bem o local, assim utilizando armadilhas a seu favor. O exército perdeu nas três primeiras expedições, e a mídia ficou aterrorizada com as imagens que recebia, representando o povo de Canudos como selvais e piedosos. Foram 12 mil soldados enviados para destruir Canudos, e somente na quarta tentativa alcançaram seu objetivo e destruíram totalmente a comunidade, executando a maior parte dos integrantes de Belo Monte. Esse conflito foi retratado por Euclides da Cunha, um jornalista convidado a cobrir a guerra para um jornal. Ele relatou sua experiência no livro Os Sertões, onde afirma que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para a sua prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, deixe seu like e faça um comentário que eu fico muito feliz. Obrigada e até a próxima!